Música Bem, minha querida amiga Andrea, uma das melhores apresentadoras aí da nossa região, comunicadora, com programasso lá na Rádio 94 e hoje tendo o prazer de estar aqui também apresentando esse momento muito especial que são os 88 anos da SEACAM e é claro com uma nova diretoria, né Andrea? Satisfação em falar com você. Prazer é meu, boa noite, boa noite a todos. É um momento ímpar, né, mais uma vez para Cantagalo, à frente o nosso querido Coquinha, ele que faz realmente muito pela nossa região e a gente só tem a desejar sucesso aí a nova gestão que vem pela frente a todos. Boa noite, prazer estar com você aqui também. Nessa complementação dos 88 anos aqui da SEACAM, e é claro o Igor Romero, que é braço direito também aqui do Coquinha, diretor, e falou um pouco, né, também do que pode ser colaborado, o que pode ser feito junto, uma associação séria como a SEACAM. Boa noite aí a todos, me sinto muito honrado pelo convite aí com o Coquinha, realmente um grupo muito bom, muito coeso, um grupo de pessoas que querem fazer o bem, querem fazer o bem aqui por Cantagalo, aqui pela nossa região, cheio de ideias novas, diferentes, que vamos tentar aí ajudar os munícipes, o pessoal rural, o comércio, estamos nos dividindo em grupos de trabalho, de acordo com cada segmento empresarial, cada segmento de atividade, e dentro disso convidando a população, convidando os empresários e todos que queiram realmente fazer parte desse grupo para o desenvolvimento de Cantagalo e da nossa região. A gente acredita que nós, tendo os municípios em volta, nos unindo, nós sem dúvidas vamos conseguir um sucesso maior, uma representatividade maior no Estado e trazer mais incentivos, mais recursos para poder investir aqui na nossa região e realmente contribuir para um bem maior e para as próximas gerações, que possam de fato ficar aqui e permanecer aqui. Ok, boa sorte aí para vocês, com certeza, junto com esse grupo, só fortalecimento. Quem ganha com isso é o povo cantagalense e principalmente a Seacã. Isso aí, e as bênçãos de Deus sempre aí para todos nós. Junto com esse grupo, só com isso é o povo cantagalense e a Seacã. Isso aí. E principalmente as bênçãos de Deus sempre. Junto com esse grupo, só com a Seacã. É, estamos então, mais uma vez, nessa comemoração dos 88 anos da Seacã, hoje posse aqui, né, por intermédio do nosso Coquinha e falou muito sobre a situação da agricultura. Porque às vezes quando se fala em a Seacã, pensa só no comércio, aquela coisa toda, mas eles estão todos eles juntos para uma só vitória. E com certeza a Elcio, que é presidente do Sindicato Rural, já conversou sobre isso. Parece que está chegando o maquinário aí e as coisas parecem que estão sendo evoluídas, né, Elcio? Olha, ô Juraci, isso daí, essa parceria, ela aconteceu na hora certa, muito importante para a Cantagalo, esse pontapé. Eu, por exemplo, no sindicato, como presidente, eu estou trabalhando só com 1.100 produtores. E para mim, está sendo muito pesado. Quando o Coquinha me convidou para essa parceria, para o desenvolvimento da agricultura, ou entre a pesca e a fruticultura, falei, Coquinha, vamos trabalhar juntos. Vamos buscar alguma parceria com o deputado que nós, que quer nos dar apoio, que é o Luiz Lima. E essa parceria está dando fruto. Você viu que hoje, que já teve a emenda, vai vir para nós comprarmos um maquinário, 400 mil reais. E o Coquinha foi muito feliz em fazer, em ter essa... Por ele ser empreendedor, o cara enxerga longe. Ele viu essa necessidade e buscou a parceria certa com todos, os empresários, o sindicato, a Ciacan, e os produtores rurais, que nós vamos fechar tudo num grupo, para nós ficarmos cada vez mais fortes. E podermos, assim, desenvolver a parte agrícola do nosso município, que ela é um pouco... um pouco tímida. E aí nós vamos trabalhar em cima disso para gerar renda para os pequenos produtores e médios produtores. E aí nós vamos trabalhar em cima disso para gerar renda para os pequenos produtores e médios produtores. Nós estamos também aqui com o empresário Rodrigo, né, que é Brasil Net, e também hoje faz parte junto à Ciacan. E da importância, né, de estar junto, de participar e acreditar que Cantagalo merece uma diretoria séria como essa. Rodrigo, satisfação estar falando com você. Eu que agradeço. E sempre achei que a gente junto consegue ir mais longe. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do Coquinha para fazer parte da direção e assessoria, na verdade, que eu faço com ele na associação. Fiquei muito feliz. Porque eu não sou daqui de Cantagalo, sou de Friburgo, mas quando eu vim para cá, eu passei aí gostando, gostando e gostando. Achei a cidade muito boa e hoje a gente não tem muito a ver com a associação comercial diretamente, mas indiretamente a gente traz tecnologia para a cidade, né? Exato. E também eu posso dizer assim que você é um empresário que ajuda a crescer o município a nível de bons funcionários, estar qualificados, participando, buscando curso. E, é claro, melhorando o serviço para que nós possamos ter credibilidade e confiar no trabalho da BrasilNet, principalmente como participante ativo aqui em Cantagalo. Rapaz, você não sabe que eu sempre fiz uma coisa que hoje eu vejo que é importante. Eu sempre achei que eu deveria comprar na cidade de onde eu trabalho. Sempre achei. E acreditei. Sempre acreditei nisso. E, assim, até às vezes eu era chato. Não, não vamos comprar isso em outra cidade, não, porque nosso ganha-pão é daqui, então vamos comprar do comércio daqui. Ah, mas é mais caro. Às vezes até insistia com o comerciante local. Pô, compra que eu espero você comprar. Eu não queria comprar de longe. Hoje eu percebo da importância, porque tem tanta gente comprando pela internet e tal, e aí acaba enfraquecendo o comércio e, consequentemente, existe tanto desempregado na nossa cidade. Hoje a gente tenta trazer pessoas de fora para dar curso e incrementar tecnologicamente os funcionários que nós temos, os colaboradores, quero dizer, e investir em tecnologia e evoluir. A gente tenta fazer com que a cidade evolua nesse sentido. Investir em tecnologia e evoluir, a gente vai dizer, e... E essa evolução... Investir em tecnologia... E aqui do meu lado o Mezac, né, que é do caminho do imperador, empresário, ao Mac Center, sempre também a gente agradece por estar sempre conosco na TV interior, junto com o Alan Dark e toda essa galera. Mas o mais importante hoje, Mezac, principalmente do trabalho que você vem desenvolvendo no caminho do operador, e você, como falou, como empresário, como ao Mac, isso é importante. Vendo uma diretoria com responsabilidade como essa. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. É por aí. Eu acho que a gente tem que acreditar. E a palavra associação é isso. É nos associarmos, nos unirmos em prol de uma causa. E a causa é o bem de Cantagalo. É o progresso de Cantagalo. E eu acho que todos nós aqui juntos, cada um nas suas particularidades, nas suas vocações, no meu caso aqui do Igor, focado no turismo, o Vladimir na agricultura. Então, quer dizer, cada um na sua área, juntando as forças. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente fazer em Cantagalo e trazer bons benefícios. Agora, Mesaque, a gente falando em si, o Coquinha estava falando ali do crescimento, em áreas de construção, de novos bairros, novos lugares. E a gente vê que Boa Sorte também vem crescendo muito. O bairro conhecido, o loteamento como Elane, com certeza, vamos ter uma grande infraestrutura para poder fazer para que o povo tenha também um pouco de tranquilidade e dizer que Boa Sorte também está crescendo nesse ramo. Com certeza. O bairro que, inclusive, você tem um terreno lá, brevemente já vai estar com a casa, se Deus quiser. E tem tudo para expandir. Boa Sorte é um lugar muito bacana, plano, muito bonito. E tem também o Caminho do Imperador, que ajuda a agregar mais valor ainda. Boa Sorte é um lugar muito bacana, plano, muito bonito. E o Imperador que ajuda a agregar mais valor ainda. É importante. Boa Sorte é um lugar muito bacana, plano. E tem também... Bem, é com uma satisfação que a TV Interior está aqui na ASEACAM. 88 anos, né? Aí, junto à comunidade, aos nossos representantes, principalmente os nossos comerciantes, hein, sim. Coquinha, dá satisfação. Não é a primeira vez, é a segunda vez. E você faz isso até pela responsabilidade do nosso município. Nós já conversamos diversas vezes. O país passa pelo momento muito difícil. E você hoje, com uma nova diretoria, todo mundo aqui junto com você, vi que as pessoas se sentiram felizes e, é claro, agora é partir para cima, né, Coquinha? É a terceira vez aí, entendeu? Eu acho o seguinte, eu acho que nós, empresários, nós temos que puxar a responsabilidade para a gente também. Não adianta ficar jogando de sol nas costas da prefeitura, reclamando. Eu acho que nós temos que olhar para frente, pensar grande, ter coragem, ter ousadia, de trazer projetos que realmente façam a diferença para Cantagalo. É desenvolvimento já, é desenvolvimento já. Esse é o nosso tema aqui, o nosso lema aqui. É buscarmos o que é melhor para Cantagalo, é geração de emprego, é geração de renda, principalmente para essa juventude que está indo embora de Cantagalo. Exato, e você fala muito em foco, é seguir, é partir para cima, é ter a confiança do nosso povo para o desenvolvimento do nosso município. O foco e a determinação é essencial. Enquanto eu chamei os diretores, nós focamos nisso, vamos focar em poucas coisas, mas vamos trabalhar muito com determinação. Nós temos que primeiro motivar os empresários, mostrar para os empresários que eles têm que participar desse processo todo. E essa parceria juntamente com prefeitura, legislativo, SEBRA, EMATEF, IPERJ, enfim, todos aqueles que queiram ajudar, é super importante. E é assim que nós vamos mudar a realidade de Cantagalo. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora as pessoas, empresários, enfim, as empresas que não participam ainda da SEACAM, que queiram fazer parte, pode procurar, eu tenho certeza que vai ser também um bom reforço. Olha, eu tenho certeza, eu tenho certeza que até o final do ano, nós vamos aumentar o número de associados aqui no mais ou menos 60%, 70%. Porque as pessoas, a gente está andando na rua, as pessoas estão acreditando, os empresários estão acreditando. E eles sabem que nesse grupo que está aqui, eles podem acreditar. Eu queria até parabenizar o Elisa aqui, que fez um trabalho aqui, a obra aqui da reforma da associação está maravilhosa. Parabéns para ele, para toda a diretoria. Queria também parabenizar o Elisa aqui, do Sindicato Rural, que tem juntamente com toda a diretoria do Sindicato, tem feito um trabalho ótimo. Então são essas parcerias. Eu tenho certeza que o Google e os vereadores vão estar presentes, sim, nessa parceria. Agora, Coquinha, quando você fala do Elisa, que é presidente do Sindicato, eu vi você ali, a diretoria, até falando, no sentido de... A ver, quando falam em ACAM, pensam que é só o comércio local, enfim, mas você também vê o lado do produtor rural. Com certeza. Você vê que, por exemplo, em momento algum, eu toquei o lado do comércio. Falei no comércio em si. Mas onde que eu foquei? Eu foquei na agricultura, que a nossa intenção é focar na agricultura, e na piscicultura, e na fruticultura. Eu foquei no turismo, eu foquei na criação de pequenos polos. São isso que vai dar emprego para a nossa região, que vai gerar emprego. O comércio, por exemplo, hoje, ele está saturado, ele não tem uma estrutura para absorver essa mão de obra. Então nós temos que criar essa mão de obra em outros campos. Essa mão de obra, com certeza, eles vêm comprando comércio, fortalece o comércio, e isso acaba gerando mais emprego e renda. Isso é um círculo virtuoso. Ok, Coquinha, até para encerrar, eu sei que tem muita coisa, e você vai atender o pessoal junto aí, né? E dizer, só para a gente fechar, você falou uma coisa muito importante, o crescimento de Cantagalo, as áreas que realmente precisam crescer, e está crescendo, como você falou do próprio Juarez, lá embaixo, perto da usina. É, isso aí há 40 anos, 50 anos, eu já escuto essa conversa. Cantagalo tem que crescer para o lado da aldeia, Cantagalo tem que crescer ali, Cantagalo tem que crescer para o lado da aldeia, Cantagalo tem que crescer para o lado da floresta, do BNH, ali do Juarez, ali daquela região, que é uma região maravilhosa. Se você parar e analisar ali, aquela área ali, brincando, brincando, ela dá mais ou menos, hoje, um loteamento com 600 a 900 lotes. Então, por que a gente não olha aquela área com mais carinho para o lado da aldeia ali? Hoje, nós temos vários empreendimentos na aldeia, e vai acontecer muito mais. Agora, nós precisamos também que o governo do estado, que os vereadores, que os prefeitos, que trabalhem para que possamos levar água e esgoto para aquela região. Isso vai facilitar tudo. Leva a água para lá, que o resto a gente resolve. Beleza, uma infraestrutura que nem atenda. Uma infraestrutura, com certeza. Leva a infraestrutura, água e esgoto, o resto a gente resolve. Coquinha, boa sorte para você, a TV Interior está junto com você também. Pode ter certeza que, com toda a sua credibilidade, o objetivo é fazer para que Cantagalo esteja sempre na frente, e, é claro, uma cidade desenvolvida. Eu que agradeço e parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Isso é muito importante para Cantagalo, mostrando as coisas boas, mostrando aonde que nós podemos melhorar também. Esse tipo de crítica construtiva, esse tipo de cobrança, tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. Eu acho que os empresários, o pessoal da comunidade aqui, tem que cobrar mesmo. Os associados têm que cobrar da associação, como nós também temos que cobrar, assim, no bom sentido, com críticas construtivas, com respeito ao Executivo e ao Legislativo. Isso faz parte. Com certeza. E o grupo está forte aí, né, Coquinha? Isso é quem importa. Se Deus quiser, final de ano aí, quem sabe voltar aí, junto ao comércio, ter aquele sorteio de carros e outras coisas mais, que o povo acreditando e o comércio incentivando fica melhor. Você já viu o grupo? Forte, né? É só top, é só... Entendeu? E quem vai ser muito beneficiado, aí sou eu. Eu que vou ser beneficiado, porque eu vou aprender muito com esse pessoal. Entendeu? É só campeão. Beleza. Tá, então, nosso querido amigo Jorge Luiz Richa, o Coquinha conhecido por todos, é claro, assumindo assim a associação versão 2019. O Coquinha conhecido... É só campeão. Por todos, é claro, assumindo assim a associação versão... É só campeão. Versão 2... Assim a associação... O Coquinha conhecido 1019. Por todos, é claro, assumindo... Versão 2... Assim a associação... O Coquinha conhecido 1019. Por todos, é claro, assumindo... É só campeão.